Em 2020, o IBGE vai realizar o Censo Demográfico, um grande retrato da população brasileira e das suas características socioeconômicas. A população é parte essencial desse trabalho, por isso, o IBGE estabelece com cada comunidade local um importante canal de diálogo e cooperação, através da reunião de planejamento e acompanhamento do Censo, abrindo espaço a vagas em concursos públicos para a própria população. Nós estaremos realizando essa pesquisa em todo o Brasil e, evidentemente, em Rolim de Moura e os municípios vizinhos da mesma forma. Estaremos aqui no período de agosto de 2020 até o final de outubro do ano que vem, realizando essa pesquisa, indo em todos os domicílios do Brasil e em todos os domicílios de Rolim de Moura também, para verificar como vivem as pessoas, qual é a população que nós temos, a idade, sexo, raça, tudo que diz respeito à nossa vida, se somos empregados ou não, deficiência, casados, solteiros, condições de moradia, tudo vai ser verificado nessa época. E, para isso, nós já estamos trabalhando os concursos que vão chamar as pessoas que deverão participar dessa atividade. Aqui em Rolim de Moura, nós teremos um cargo de supervisor dessa chamada sub-área, que é uma região que abrange aqui quatro municípios vizinhos e vai ter uma pessoa para esse cargo. Esse concurso já está aberto, o salário é de R$ 3.700. Quando for em fevereiro, teremos novo concurso para a vaga daquele que vai coordenar o censo apenas aqui na cidade de Rolim, não mais na área como um todo, com salário de R$ 2,100. E também, em fevereiro, o concurso para os supervisores, que irão coordenar o trabalho dos recenseadores que irão a campo. Esses supervisores deverão ter um salário de R$ 1.700. O tempo de manutenção desse pessoal no quadro do IBGE é de seis meses a um ano, a depender de cada um deles. E, no final de março, nós teremos o último dos concursos, que é o concurso para recenseadores. Serão 58 vagas para Rolim de Moura e o salário depende da produção. Quanto mais coletar, maior vai ser o salário que essa pessoa vai ter. Isso faz com que a gente tenha grandes oportunidades de trabalho e, acima de tudo, a possibilidade de sabermos quem somos nós, quantos nós somos, como vivemos, não só no Brasil, mas em Rolim de Moura, particularmente, como é que nós estamos vivendo aqui no nosso município.